Do céu, minha vé! O que é, mané? Oh, véia bonita da gota serena! E esperta e boa para eu! O que é que você quer aqui, hein? Ah, coitadinha! Do céu, vai fazer o que com esse mi? Vai pisar para fazer mucuzá? Ou botar de mui para mui no mui? Mané, aqui não é mi não, aqui é feijão! Eu vou botar no fogo, véi! Feijão, do céu? Sim, mané, é feijão! Isso aqui é feijão? É feijão, véi! É não, do céu, isso aqui é mi, minha véia! Ih, mané, é mi mesmo! Sabe o que é? É porque eu estou com minha vista muito ruim, mané! Ah, pois do céu, já que você está com a vista ruim, vamos aproveitar, porque nesse mês de abril, do céu, é o aniversário da ótica Visão Certa, lá na cidade de Antônio Martins, aqui no meu Rio Grande do Norte! Ih, do céu! Na próxima sexta-feira agora, não sabe? É, a partir das três, das treze horas, uma da tarde, a equipe da Visão Certa vai estar atendendo lá em Antônio Martins, lá na avenida Joaquim Inácio de Caivário, saída para Alexandre, enfrenta o terminal do céu! E vai estar lá, um horror de doutor, do céu! Só fazendo exame de vista, pelo menor preço da cidade, do céu! Você acredita, do céu, que o exame é de graça, do céu! É de graça, mané? De graça os exames, do céu! Mané, mas nós não vamos lá, senão não tem dinheiro para pagar não, véi! Não, do céu, não se preocupe com dinheiro não, minha véia! Que eles parcelam em dez pagamentos no cartão de crédito, do céu! Mané, aí o doutor é bom? O doutor é de primeira, do céu! Lá tem especialista qualificado, do céu! Vamos cuidar da nossa visão, óptica, visão certa! É uma das melhores ópticas do meu Rio Grande do Norte, minha véia! Então é bom, né? Então é bom! Nós vamos, do céu! E nós vamos também convidar a galera em geral, em geral, de Antônio Martins e Cidade Vizinha do Céu! Para nessa sexta-feira, dia 12 de abril, comparecer a partir das 13 horas da tarde, uma hora da tarde, lá em Antônio Martins para fazer os exames de vista, minha véia! E o melhor do céu, sabe o que é? O que é? Que na compra do óculos de grau do céu, ou lente do céu, a gente participa de três iPhones do céu, um ventilador, dois piques de duzentos reais e mais prêmios ainda do céu! Então é bom, né? Vamos, minha véia! Vamos lá! Vamos lá! Não, hoje não! É dia 12, sexta-feira, minha véia! Sexta-feira! É! Somos prontos para ir, né? Vamos! Óptica, visão certa! A maior óptica do meu Rio Grande do Norte do céu! Vamos, minha véia, para casa! Vamos se ajeitar! Sexta-feira, nós tamo lá! rotary! Seu Mané! Vem aqui, homem! Seu Mané! Tô aqui, não tá vendo eu não? E por que você vindo com esse pau? Ah, seu Mané! Sabe por que, a minha véia, as mamães ficou ruim de uma hora pra outra! Eu não acredito não, seu Sérgio, cê tá vindo à vista? Demais, seu Mané, olha aí, seu Mané, olha aí. Mulher, seu Mané, ainda eu vejo pouquinho e homem eu não vejo nada, seu Mané. Ah, tá aí! Que conversa é essa, seu Mané? Seu Mané, dona do céu, tá aonde, seu Mané? Aqui do céu, ele tá pior do que você, que pensava que mim era feijão. Que tá aqui, dona do céu? Seu Sérgio, hoje de manhã eu vim falar que você tava com a vista ruim, eu ia até lá convidar você, pra nós ir, dia 12 de abril, fazer o exame de vista, na ótica visão certa, lá em Antônio Martins, já que cê tá com a vista assim, você não quer ir não? Bom, seu Mané, quando é mesmo, seu Mané? Diga aí! É dia 12 de abril, sexta-feira que vem, a partir de uma hora da tarde, não sabe? O exame, a equipe da ótica visão certa tá tudo indo lá fazendo exame de vista, seu Sérgio. De graça o exame, seu Sérgio. Ah, seu Mané, pois eu vou, seu Mané, seu Mané. Mas os médicos, ah, seu Mané, que faz o exame no olho da gente, são bons os médicos? Ah, os doutores são bons do jeito, seu Sérgio. Sempre se lá, ele arranca o olho da pessoa, bota em cima da mesa, rapa e bota de novo no lugar, e você fica enxergando, tanto para frente, como para trás. Ah, seu Mané, seu Mané, pois, seu Mané, eu vou, seu Mané, porque é demais, seu Mané. Eu cheirei um homem pensando que era uma mulher, seu Mané. Não é costume seu, não. É, não. Seu Sérgio, você tem costume disso, não? Não, seu Mané, eu cheirei seu Zenilto pensando que era minha mulher. É. Ah, pois então tem que fazer o exame de vista, viu? Sim. Nós vamos, eu, você do céu, vamos arranjar um carro, um carro para nós, e se não tiver carro, nós vamos até de pé. Seu Mané, aí tem, seu Mané, um porém, porque, seu Mané, eu não tenho dinheiro, seu Mané. Ah, para o dinheiro seu, não se preocupe, não. Que, que eles lá parcelam em dez pagamentos no cartão da loja e também no cartão de crédito. Não se preocupe com dinheiro. E, e, o melhor é que tem armação de toda qualidade e bonita, pelo menor preço da cidade. O atendimento, você sabe, é o melhor de Antônio Martins e região. Ah, seu Mané, quer dizer, seu Mané, que, que tem, seu Mané, o, 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 o zonco, seu Mané, é bonito, a armação é boa? Boa, bonito, com garantia, seu Sérgio. Ei. A ótica visão certa é uma da melhor ótica do Rio Grande do Norte. Ah, seu Mané, pois eu vou, seu Mané, muito obrigado, seu Mané, por você ter me dado essa dica, seu Mané. Oi, oi, eu vou, seu Mané, eu tenho que ir. Ah, pois vá-se embora para casa e dia doze nós estamos lá. É já já, meu filho. Tá certo, seu Mané, muito obrigado, viu? Por nada. Tá certo, seu Mané. Tá certo, seu Mané. Mas só é chegar lá na ótica, ele faz o exame e ele fica pronto. Vamos, minha véia, adoro isso. Alô, galerinha boa de todo o Brasil, mais uma vez vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida, por esse ar puro que a gente respira, não é? Muito obrigado, meu Deus, por tudo de bom que você dá para nós todos, viu? Quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal Os Bastidores dos Amoestos da Serraria. Quero pedir também para quem não se inscreveu ainda, que se inscreva. Deixe o seu joinha, né? Deixe o comentário lá no vídeo, né? Quando assistir e quero mandar um abraço em geral para toda a turma. Beleza, galera? Forte abraço, seu Mané. Fica todos com Deus. E muito obrigado a todos vocês que assistiram os vídeos, viu? Do céu, manda um alôzão para a turma boa de todo o Brasil. Um abraço aí para todos vocês. Muito obrigado quem assiste todos os vídeos da gente. Valeu. Beleza, galera boa. É nóis.